Fala povo, como é que vocês estão aí, rapaz? Bruno aqui, rapaz do céu. Tem muita gente que tem aversão às cobras, rapaz, que não, de jeito nenhum, vê uma cobrinha cega, já vai lá e mata. Mas, rapaz, a gente não deve colocar todas as espécies de cobras nesse balaio de aversão, não. Olha só, uma cobra preta da espécie Mussurana, ela engoliu uma cascavel inteira. Você vê que ela tá só com o chucaim de fora, eu acho que ela não deu conta de engolir tudo e ficou com o chucaim de fora ali. Aí os caboclinhos foram lá de curiosidade, pegou a cobra, pra mostrar em filmagem. Quando eles soltaram no chão, eles não iam abater ela, só estavam mostrando. Mas a cobra, em processo de defesa, ela começou a regurgitar a cascavel. Foi bacana que pelo menos a gente viu o processo, né? Você vê que ela regurgita a cobra inteirinha. E olha que interessante, a cascavel é mais grossa e maior do que ela. Que interessante, né, rapaz? E mesmo assim ela consegue engolir com uma facilidade incrível, né? Eu tento imaginar, cara, tento imaginar você também a luta da cascavel e dessa cobra, como que não deve ser? Mas deve ser uma luta bagunçada, as duas se enrolando naquele piseiro. E olha só, a cascavel tem o veneno, ela tem algo a mais contra a mussurana. Mas a mussurana tem anticorpos para os venenos, né? Então ela consegue lutar de igual ali. Bacana demais, né, rapaz? Eu nessa situação, se eu tivesse encontrado, eu não teria mexido não, cara. Porque infelizmente ela regurgitou a cobra e possivelmente não voltou pra se alimentar de volta dela, não. Mas é aquela questão, um vídeo desse serve pra conscientização. Pra quem futuramente, após ver esse vídeo, vê uma cobra no mato ali preta, não abatê-la, né? Porque sabe que aquela cobra ali, ela é nossa amiga, né? Mas é isso aí, rapaz. Bacana demais o vídeo. Forte abraço pra vocês. Você sabia, rapaz, que a cobra preta come... Olha, come cascavel, come jararaca, come jararacossu. Acho que come até urutu, se ela encontrar pelos meios do caminho, né? Forte abraço pra vocês e até a próxima.